Galera, pra quem tá chegando, seja bem-vindo, eu sou o Biaturismo A gente tá documentando algo que aconteceu aqui na praia Uma situação meio desagradável, ainda é extra-oficial Muita gente lá, ó Muita gente lá Infelizmente aconteceu algo desagradável Olha só como que tá hoje, gente A gente tá aqui na praia, no início da praia central, galera, tá? Início da praia central Muita gente presente Devido a essa situação que aconteceu aqui A gente tá em Balneário Cambriu, Santa Catarina Bem-vindos, Biaturismo A gente vai dar um rolezinho Já aproveitar como é que eu vou mostrar pra vocês como que tá o dia Galera, tem uma pessoa que está, infelizmente, está ali na frente Como vocês perceberam E outra que foi socorrida Segundo informação, a gente tem uma lancha lá no fundo, galera Que a Marinha já pegou E essa situação é meio triste, né? O que acontece, né? Uma pessoa já foi levada com vida Que é a pessoa mais velha E essa pessoa que tá aqui É uma pessoa mais nova A lancha lá no fundo eu não consigo observar pra vocês Mas, infelizmente, aconteceu essa situação aqui A gente vai aguardar um pouquinho pra ver essa situação Como eu mencionei pra vocês, gente Um deles já foi levado E o outro está aqui na frente 360 pra vocês, galera Muita gente lá na Avenida Atlântica É bem onde a gente, geralmente, vem fazer um Um videozinho pra mostrar pra vocês Nosso Instagram, galera Nosso Instagram é BiaturismoYoutuber Tudo junto Igual o TikTok também, quem quiser acompanhar E agora, provavelmente, eles vão esperar O IML, né? Pra vir Retirar o corpo E aí o pessoal vai passando, né? O pessoal não percebe Mas vamos rodar, gente Vamos mostrar como é que tá a nossa balneária aqui Tava esperando vir aquele caminhãozinho do IML Pra vir buscar Ó Ah, não Achei que era, mas não é Eles estão isolando essa parte aqui, galera Será que foi o senhor? O quê? Que faleceu Não O senhor, ele conseguiu se salvar, parece Mas a perna tava toda mutilada E aqui dali é mais jovem Que acho que a gente A gente tava até conversando com o pessoal Que eu acho que ele tentou salvar E aí se afogou, né? Que triste, né? Meu Deus E aí provavelmente deve ter caído da lanche Porque a perna do cara tava Tava toda Meu Deus Que triste, gente Vamos pedalar um pouquinho pela praia Vamos botar um pouco de alegria aqui, gente Também, né? Porque a gente tá argumentando com respeito Respeito às pessoas Mas e assim tá a nossa praia E assim tá a nossa baunilha de Camboriú Deus abençoe, né? Gente, quem puder fazer uma oração aí pra esse povo A gente agradece também Porque é muito importante Eu acho que é muito importante Ficar bem na praia central, hein? Foi o fato que ocorreu Não sabemos se foi aqui no lado, ó Tem até uma... Tava o pessoal da lancha lá Quer dizer, tava o pessoal do bombeiro pra lancha, né? Tava o pessoal do bombeiro pra lancha Quarta-feira 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 Tava o pessoal do bombeiro pra lancha 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 Clando de tombeiro pra lancha As bolsas Bonita e colorida Bem colorida A como é que tá pra? I... Neste é za comomínco A bem gostos, né? Aqui está muito choro, apesar que está no blanco, mas está quente. Aqui está bom, né? Lá também tem movimentado a Barra Norte, gente, ó. Rota gigante lá no fundo, galera, deixa eu dar um 360. Vou começar por aqui. Olha como que está o dia, que legal. Deixa eu aproveitar e dar uma foto aqui. Gostei daqui. Gostei daqui. Um atropelamento, mas nada confirmado. Seja bem-vindo e mais tarde a gente vai estar ao vivo via turismo.